O embarcador Cabra Marcho, retardo de Porto Ferreira, que pediu a prisão do Vanderlei, né? E graças a Deus ele se encontra na cadeia, agora falta só os culpados e os ajudantes, né? Quem ajudou o Vanderlei a matar a Lucilene, né? Câmaras de segurança mostrou, né? Naquele momento, nem dos crimes da Lucilene dentro do hotel, não chegou a pegar nítido, né? Porque a Lucilene estava presa no hotel, né? Ela não conseguiu sair dentro do hotel, manteve ela presa, né? Ela esteve presa. E todos os indícios, né? Que o Vanderlei matou a Lucilene, né? Por isso que a prisão dele foi decretada e tanta gente falar aqui no canal Adriana Araújo, senão o Vanderlei estava solto até hoje, né? Senão o Vanderlei estava solto até hoje, por isso que é importantíssimo, né? O seu like, o seu comentário e que você também compartilha na sua rede social de todos os vídeos do canal Adriana Araújo, que está sempre, todo dia, falando do caso da Lucilene, que ainda não foi resolvido, né? O Vanderlei está preso, né? Agora falta a condenação dele, dele, definitiva, né? A prisão dele ser decretada definitivamente, porque ele se encontra preso, né? Mas a qualquer momento o Vanderlei pode ser solto, né? Por isso que tem que ter o julgamento final. Teve o julgamento de instrução, né? Desse mês, dia 5 e dia 6 teve a instrução, aí foi recolhido os depoimentos da Gisele Favato, da Márcia Ferrari, para avaliar no processo, que vai estar em andamento o processo ainda. Ainda vai ter o julgamento final do Vanderlei, né? Que pena que vocês dariam, galera, para o Vanderlei, né? Que pena que vocês dariam? Vocês dariam 30 anos, 50 anos, 100 anos? Qual a pena máxima que vocês dariam para o Vanderlei? Porque ele merece a pena máxima, pelo que ele fez com a Lucilene, né? De forma que foi encontrada a Lucilene, no mínimo, aí ele tem que pegar uma pena máxima, uma pena severa, né? Se você se concordar comigo, né? Se ele merece pegar a pena máxima, colocar aí nos comentários, e que pena que vocês dariam para o Vanderlei? Comente também, se vocês dariam 30 anos, 40 anos, 50 anos, qual a pena que vocês dariam para o Vanderlei? É importantíssimo a sua interação, né? O seu apoio no cano da Adriana Araújo, deixando os comentários, tá certo? Que todos os dias a gente vai estar aqui falando do caso da Lucilene. Doa a quem doer. Goste quem não quiser gostar, mas eu vou estar sempre falando do caso da Lucilene, apoiando a família da Lucilene, tá certo? A Dona Luísa, a Márcia e a Gisele, né? Que nunca desistiram do caso, né? Do caso da sua tia, da Gisele, do caso da sua irmã, da Márcia, e a Dona Luísa que nunca desistiu, né? E a Dona Luísa sempre confirma e fala, foi o Vanderlei quem matou a minha filha, né? A Dona Luísa, ela sempre falou, né? Sempre falou e fala que foi o Vanderlei quem matou a Lucilene, né? Será que a Elane sabia? Será que a Elane participou, né? O que é que vocês acham, galera? É importantíssimo a sua opinião, né? Vocês acreditam que a Elane participou da morte da Lucilene? Qual a sua opinião? Vocês acham que o Rangel também participou, né? Da morte da Lucilene? É importantíssimo. A gente vai estar sempre, todo dia aqui, falando do caso da Lucilene. A gente sempre falou, todos os dias, do caso da Lucilene aqui no canal Adriano Araújo. Por isso que o Vanderlei foi preso. Por isso que o Vanderlei foi preso. Foi feita a diferença, né? De tanta gente falar, né? De outros canais também falar sempre do caso da Lucilene. E a gente viu aí o resultado da divulgação do nosso trabalho, né? Da divulgação do nosso trabalho, do caso da Lucilene. Do caso da Lucilene. Vocês veem aí a diferença. O Vanderlei já preso, né? Graças também a esse desembargador Cabramacho Retato, que colocou o Vanderlei na cadeia, né? Agora falta só o julgamento final, tá certo? E que ele disse que nunca teve relacionamento com a Lucilene, sempre teve. Inclusive tem os áudios e as mensagens, né? Em que ele falha, tô cegando, meu bebê, tô cegando, nas mensagens. Que ele mostra as mensagens de celular. Que ele sempre negou que não tinha relacionamento com a Lucilene, sempre, né? Foi comprovado o celular de alerta nas mensagens. Que ele tinha relacionamento com a Lucilene e não de sócio. Tá certo? Galera, dê sua opinião abaixo. O que vocês acham? Se vocês acham que a Lucilene sabia ou não, deixem nos comentários abaixo. Se vocês acham qual pena que o Vanderlei merece, deixem nos comentários de 50 anos, 100 anos. Qual pena que vocês dariam? Comente abaixo que é importantíssimo, tá certo? Se inscreva. Dê seu like que é importantíssimo para o canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Valeu, aquele abraço. Tchau.